Olá, boa noite. Criar um espaço cultural que, através das expressões da história e das artes, possibilite uma nova reflexão sobre as demandas por direitos humanos no Mercosul. Com este objetivo, foi instituído neste ano o Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos. A luta das mulheres por igualdade, a luta pela livre expressão e orientação sexual e pelo fim das discriminações por motivação étnica e racial são exemplos de um conjunto de demandas por direitos humanos, junto com as reivindicações por memória, verdade e justiça das vítimas diretas das ditaduras do Mercosul. Para falar sobre este assunto, estamos frente a frente com o historiador Márcio Tavares dos Santos, diretor do Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul e também do Memorial e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. E para entrevistá-los, contamos com a presença dos jornalistas Elmar Bones, editor do jornal Já, Rafael Guimarães, diretor da editora Libretos, e o repórter Samir Oliveira, do jornal Sul 21. Este é o Frente a Frente, que está no ar. Lembramos que o Frente a Frente está no ar também pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio. Márcio, primeira pergunta, eu gostaria de saber por que o Memorial do Rio Grande do Sul é o local mais indicado para reunir todo esse conteúdo envolvendo o Mercosul e as ditaduras principalmente. Boa noite. Boa noite, boa noite ao Leagário. Boa noite, companheiros do programa. O Memorial do Rio Grande do Sul é o lugar mais adequado para receber um projeto desse tipo. Em primeiro lugar, porque ali o conjunto das instituições de memória que o Estado tem formam espaços expositivos e áreas de acervo que possibilitam a criação de um centro cultural de memória desse tipo. O Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e o Memorial do Rio Grande do Sul eles coabitam há mais de 10 anos nessa casa linda, na Praça da Alfândega, no centro da cidade, um ponto de referência para todos os porto-alegrenses, para todos os gaúchos e um centro de memória com esse porte de ser um centro que abarque o conjunto das emanas por direitos humanos históricas de todos os países do Mercosul e que aponte para a integração social entre os nossos povos, precisa ter um espaço qualificado, de grande visibilidade, um espaço de memória reconhecido pela sociedade e principalmente um espaço que seja adotado das condições para receber acervo, para receber a itinerância de exposições para a produção de conhecimento e esse é o espaço que o Memorial do Rio Grande do Sul se presta a ser e então consideramos na elaboração do projeto que ali seria a melhor casa para o Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul. A instituição, vamos dizer, essa nova ênfase que está se dando dentro, lá no âmbito do Memorial, ela está bem de acordo com esse movimento que está havendo por parte da sociedade e também por parte dos governos, alguns governos, no sentido de realmente trabalhar a questão da memória, o direito à memória, o direito à verdade e superar, por exemplo, com muita dificuldade, porque existe ainda no Brasil um pensamento conservador muito forte a respeito desse tema, mas superar aquela ideia do esquecimento que está embutida na lei da amnistia que ainda, vamos dizer assim, ainda determina uma série de entraves para o pleno conhecimento da verdade e para o país realmente superar esse período, fechar esse ciclo da forma mais viva possível, da forma mais debatida possível. Então, a gente trabalha com a questão da memória, é muito bem-vindo, essa nova ênfase que se dá ao Memorial. E lembrando também, e até gostaria de perguntar para o Márcio, há uns anos atrás foi instituído também o Memorial da Luta contra a Ditadura, no âmbito do Memorial também, depois ela foi um pouco diluída dentro das estruturas do Memorial do Grande Sul, por razões evidentemente políticas, e dentro dessa lógica do esquecimento, de não tratar muito, como se continua presente, se continua a ser da luta contra a ditadura, continua organizado lá, se não houve um prejuízo, digamos assim, para esse tipo de preservação dessa parte da história. Realmente, Rafael, esse projeto que nós estamos instituindo, ele é uma demanda do Mercosul, em primeiro lugar, era um projeto aprovado pelo conjunto dos países em novembro de 2011, que demandaram a constituição de um centro de memória internacional aqui em Porto Alegre, e nós resolvemos unir o acervo da luta contra a ditadura, que em 2011 nós reativamos ali no Arquivo Histórico do Grande Sul, onde está hoje todo o conjunto de documentos que já existiam na formação do acervo, que estão catalogados, organizados, bem acondicionados, recebemos ao longo desse período, e que conformam esse acervo, e que é o principal acervo do Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul, hoje, acervo documental, também o acervo do ex-ministro Tarso Dutra, que foi ministro da Educação durante a ditadura militar, e isso nós estamos em fase de organização dessa documentação para disponibilizá-la ao público o quanto antes. Então, ali nós temos um grande volume de documentos, infelizmente a documentação do DOPS. Nós não temos, porque em 1982 ela foi queimada, então isso se perdeu, mas nós temos uma peculiaridade aqui no Rio Grande do Sul, que existiam no interior sub-agências, vamos dizer, do DOPS, chamada SOPS. Esses, alguns acervos, alguns fundos do SOPS, nós já temos, já encontramos, e já estão ali no acervo da luta contra a ditadura, agora acervo do Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul. Essa é a parte física que está de acesso aos pesquisadores, lá no arquivo histórico, já hoje qualquer pesquisador que tiver interesse pode ir lá buscar essa documentação, mas nós queremos ampliar isso para uma plataforma virtual, onde nós possamos receber, e esse é o trabalho que nós estamos fazendo agora, essa documentação que nós temos, mas também as documentações digitalizadas do Uruguai, da Argentina, as brasileiras, numa única plataforma à disposição da comunidade de pesquisadores. Então, hoje, um memorial desse tipo de caráter internacional, ele tem que ser pensado no seu espaço físico, mas também ele tem que ser pensado na rede, como ele se relaciona com os pesquisadores, para além do espaço físico que nós vamos ter. Agora, Márcio, essa documentação do DOPS, há uma polêmica a respeito dela. Por exemplo, o Jair Kristic, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, que é um pesquisador desse assunto há décadas, ele diz e garante ter provas de que essa documentação não foi queimada. Aliás, foi queimada, mas antes de ser queimada, ela foi microfilmada e está guardada. Segundo ele, está no Terceiro Exército, no Serviço de Informações do Terceiro Exército. Uma das coisas que vocês poderiam fazer é requisitar essas informações e investigar isso, se realmente existe essa documentação? Nós podemos fazer isso diretamente. Eu tenho informação de que, a partir da Lei de Acesso à Informação, existem vários pedidos para que se haja documentação sobre documentações que foram encaminhados ao Exército, por pesquisadores, organizações, etc. Nós, como instituição, não fizemos solicitações específicas com relação a essa documentação ao Exército. O que nós estamos fazendo é uma campanha para a doação de acervos pessoais. Tem muitas pessoas que detêm acervos importantes nas suas casas, que não estão à disposição do público. E também com o conjunto, o Arquivo Nacional já faz um trabalho importante com relação a essa documentação do Exército. Nós aqui somos uma instituição estadual. As documentações federais, o programa Memórias Reveladas, tem feito esse trabalho. É um volume gigantesco de documentos desse período que já estão à disposição. Nós já temos uma parceria institucional com o Arquivo Nacional que quer nos fortalecer ainda mais para esse projeto específico. Quer dizer, vocês não tomarão a iniciativa de buscar, de ir atrás, de investigar, de pesquisar. Apenas abrirão e procuraram estimular a recepção desse material. É isso? Nós também podemos fazer isso. Mas acredito que nesse primeiro momento de instalação do memorial, nós temos que fazer esse esforço de criar uma plataforma única para que seja receptora dessa documentação que já está disponível ao público e muitas vezes está dispersa e o pesquisador ou o interessado não consegue encontrar às vezes a informação que ele quer por essa dispersão. Então, esse é o nosso primeiro intento. A gente criar um único espaço para que seja o repositório desse conjunto de documentações que é um volume fantástico. O volume brasileiro é gigantesco. O de documentação já digitalizada na Argentina é absurdo e nos demais países também. Então, isso vai causar um grande impacto já na comunidade de pesquisadores. No segundo momento, nós podemos nos deter a um trabalho aí sim de prospecção, pesquisa específica, de busca ativa, como se fala, desses acervos que estão perdidos. estão perdidos. Mas esse próprio trabalho de constituição, organização, divulgação desse acervo, também nós esperamos que sirva como um objeto de mobilização da sociedade e dos movimentos para que busquem mais informações, novas documentações. Nesse sentido, Márcio, ou seja, a população pode fazer a sua parte, quem tem algum material histórico em casa, mas quem não tem a admiração, a relevância desse conteúdo pode procurar o memorial e fazer a doação desse conteúdo? Claro, pode procurar o memorial, os nossos técnicos fazem uma avaliação do valor histórico desse material para ser, esse é um material para ser guardado numa instituição de memória, um acervo válido, se não é um, tem alguma duplicidade com documentações que nós já temos, mas é muito importante esse movimento individual, esse estímulo, muitos acervos pessoais importantes, nós recebemos como a doação na instituição e a participação da comunidade é que faz arquivos e museus. Mas é preciso criar essa cultura ainda na sociedade brasileira, a valorização da memória propriamente. É necessário, é um trabalho de longo prazo que nós temos que fazer de construção de uma cultura que valorize a memória, que não seja, como falava o Rafael, uma cultura de esquecimento, mas uma questão, uma cultura que a gente consiga aprender a partir da história e construir novos caminhos para o futuro. Acho que esse é um dos grandes papéis do Museu, esse é um espaço de reflexão, de diálogo e que estimule a comunidade a pensar sobre temas que muitas vezes são traumáticos, mas são necessários que a gente pare para pensar em outros momentos. Eu queria lhe perguntar como é que está a articulação com os outros países do Mercosul para a composição desse memorial. Eles vão fazer contribuições, inclusive financeiras e estruturais para o memorial, porque a maioria dos países, Uruguai, Argentina, principalmente, já estão em estágios muito mais avançados que o Brasil em termos de desenvolver políticas de memória, de verdade, até na questão da justiça também. E também a particularidade do Rio Grande do Sul aqui de Porto Alegre na questão da Operação Condor, que foi um corredor de passagem para atividades da Operação Condor entre os diversos países. Como é que essa questão vai ser tratada também no memorial? Nós temos uma parceria importante por enquanto institucional com a Argentina, com o Uruguai. Estamos em tratativas com o Chile, porque o Chile não é membro pleno do Mercosul, é um membro associado, então é um trabalho mais delicado. Agora o Paraguai também está suspenso do Mercosul. Eles também têm arquivos muito interessantes, o arquivo do terror é algo muito interessante. Agora, com relação à sustentabilidade hoje, nós temos o apoio do governo do Estado e do governo federal. O Ministério dos Direitos Humanos fez um convênio conosco, da Presidente da República, para que nós instalássemos o memorial nesse momento. Agora nós estamos buscando, através do fundo do Mercosul, o financiamento de outros projetos de corredor cultural, para que a gente possa fazer a itinerância de atividades do memorial pelo Mercosul, para que a gente não fique restrito só aqui em Porto Alegre, um espaço desse tipo. A gente possa intercambiar com as instituições de memória, trazer coisas, como tu bem disseste, tem trabalhos fantásticos que já são desenvolvidos lá, além das políticas, com relação a centros de memória, também eles têm centros de memória que são exemplares, e nós podemos trazer muitas coisas para cá, para nos auxiliar na construção desse memorial, aprender coisas com eles e poder trocar. Então, nós estamos procurando o Mercosul, vendo quais são as possibilidades do fundo do Mercosul nos auxiliar com relação a isso. Efetivamente, hoje, é o governo do Estado e o governo federal brasileiro que mantêm e estão instituindo o memorial, mas é uma demanda do conjunto dos países. É uma resolução do Mercosul, a instituição desse memorial. Com relação à Operação Condor, é um dos focos que nós queremos ter, porque como o Rio Grande do Sul, essa experiência de fronteira do Rio Grande do Sul, o nosso objetivo todo, colocando lá no memorial, é como associar a nossa história, a nossa particularidade, o local, com esse regional mais amplo. O nosso local com o regional se articula muito nessa experiência de fronteira que fala sobre experiências de violação de direitos humanos passadas, tanto com relação aos indígenas, à escravidão, mas também, e mais evidentemente nesse período contemporâneo, na Operação Condor. Então, rotas de fuga, o caso do sequestro do Nivertino Dias e da Liliança Liberte, que evidenciou a Operação Condor e foi aqui em Porto Alegre. Esse conjunto de elementos nós queremos trazer para cá, porque eu acho que também ajudam a explicar o porquê de Porto Alegre receber o direito de ter, porque nesse caso eu considero que seja um direito e um privilégio ter sido escolhido pelo conjunto dos países do Mercosul como uma cidade que deva ter um memorial desse tipo por estar no coração cultural aí dos países. Agora, tem uma situação nova nesse projeto, né? Porque até agora esses países, o Brasil, o Rio Grande do Sul, os nossos vizinhos, construíram as suas historiografias isoladamente e às vezes até contraditoriamente e se refutando mutuamente em determinados momentos, em determinados episódios. Quer dizer, agora a tentativa de juntar essa memória que a partir da questão da repressão, desse terrorismo de Estado que ocorreu em toda a região, se cria um momento em que se começa a ver o conjunto dessa história. mas tem um passado em que essa história foi toda construída, dividida. Isso, como é que isso vai ser? Isso está previsto assim, Terri? Falecido secretário de Direitos Humanos da Argentina, Eduardo Aldi, quando a gente iniciou a pensar nesse projeto, mas já nos debates que eram realizados entre os diferentes organismos de direitos humanos dos países do Mercosul, ele falava sobre a necessidade da gente substituir a Operação Condor por uma Operação Paloma, uma Operação Pombinha, em português, para que a gente pudesse unificar esse conjunto, tanto de esforços, mas também unificar uma narrativa historiográfica sobre esse período no conjunto dos nossos países. E, para isso, foi muito importante a Comissão da Verdade Brasileira, isso avançou as políticas de memória no país. Há uma possibilidade de a gente discutir e colher novos dados e construir um caminho mais... que aponte mais na direção que os nossos vizinhos estão indo, apesar das limitações que nós temos com relação à justiça, pelo menos com relação à questão da memória, da verdade histórica, do conhecimento das violações ocorridas. Isso nós avançamos muito e esse é um desafio que nós temos agora. E tem sido algo muito gratificante a recepção, o entusiasmo também dos nossos vizinhos em colaborar, em ofertar o que eles já produziram para que a gente possa construir esse memorial aqui, porque não vai ser algo que vai surgir do nada. Isso é um conjunto, a partir desse conjunto histórico de esforços, de atividades e de memoriais já construídos, que nós vamos conseguir constituir esse nosso aqui. Márcio, há pouco tempo todos fomos surpreendidos na morte daquele oficial do capitão do Exército, morto em um assalto, alguma circunstância completamente aleatória, digamos assim, ao que a gente está falando aqui. Coronel, né? Coronel. E se descobre na casa dele uma série de documentos que são importantes, que às vezes não são documentos oficiais, são coisas rabiscadas, são esse tipo de coisa. vocês acreditam que isso possa existir, possam haver muitos agentes da repressão aposentados que tenham guardado um tipo de documentação como esse e, enfim, essa surpresa que se teve nesse caso. Eu acho que pode para muitas pessoas ser uma prática, até no sentido de, não de valorizar como informação histórica, mas no sentido de se preservar. Você acha que pode acontecer isso e de que forma se poderia, por exemplo, trabalhar para que essas pessoas se sintam encorajadas ou se sintam até às vezes o anonimato, por exemplo, pode ajudar, no sentido de que algum material que exista ainda ou pessoas falecidas que a família aguarda e não sabe muito bem como tratar. No caso do Tarso Dutra foi mais ou menos parecido assim, muitos anos depois do falecimento dele se descobre na casa uma farta documentação. é possível que isso aconteça e tem uma forma de ter acesso a isso? Eu acho que é possível, o que não é possível é a gente mensurar a quantidade de documentação que possa estar perdida, mas que existe muita coisa perdida como documento físico, existe. e relatos pessoais eu acho que existem muitos mais, inclusive, de agentes da repressão. Com relação ao caso argentino, a gente vê todos os dias alguém que acabou, teve um caso agora de um dos pilotos dos voos da morte que estava jantando na Indonésia e contou para dois holandeses que estavam com ele a participação dele lá e eles acabaram denunciando ele e ele está respondendo a processo na Argentina nesse momento. Assim como ele, certamente tem outros agentes da repressão que ou podem se trair numa conversa às vezes pela pela sensação de impunidade que existe ou também através de um sentimento social que eu acho que daí a importância dos museus e desses espaços que carreguem isso de reflexão sobre a importância de se pensar sobre o espírito dos direitos humanos para a constituição democrática do país. Isso como um dado inclusive civilizatório eu acho que a gente pode estimular familiares de pessoas que tiveram envolvidas na repressão que possam ter documentação em suas casas eu acho que é um movimento que a gente contribui. Uma própria campanha não seria interessante daqui a pouco uma campanha institucional do Memorial para mobilizar a população e orientar as pessoas? Nós pensamos em fazer isso nós estamos vendo a melhor maneira de fazer essa campanha para que ela tenha um alcance pelo menos pelo menos nacional a Comissão Nacional da Verdade já realiza uma campanha de doação de documentos nós queremos talvez buscando a parceria dos correios que estão ali no Memorial junto conosco eles têm o centro cultural deles ali e têm a maior capilaridade nacional de agências fazer uma campanha talvez é isso que nós estamos mas nós estamos em fase de elaboração dessa campanha mas nós pretendemos fazer uma ampla campanha de divulgação do Memorial e também de solicitação de fomento a essa doação de documentos de informação e de estímulo nós queremos construir ali também um centro de documentação oral que isso faz falta porque a documentação hoje os arquivos não são mais só físicos só o papel as histórias de vida são documentos muito importantes isso nós vamos constituir isso faz parte desse projeto que nós estamos instituindo e estimular que as pessoas também acorram ao Memorial da Democracia para contar sua história contar com relação ao tema das ditaduras mas também a outras violações de direitos humanos que aconteceram e acontecem no país e que formam um acervo desse museu acho que as ideias e as pessoas que nos acorrem vão acabar formando o principal acervo que nós vamos poder constituir para esse Memorial como é que está o diálogo com as comissões da verdade tanto com a comissão nacional da verdade e a comissão estadual como é que essas comissões elas podem se servir dos acervos que vocês tem hoje como é que elas podem contribuir a partir do que elas estão coletando principalmente que elas fazem essa busca mais ativa elas vão até os lugares principalmente a nacional pegam depoimentos como é que vocês podem também se servir desse trabalho que elas estão fazendo isso nós nós vamos servir diretamente do relatório da comissão nacional da verdade de todos esses elementos que eles já estão abrindo novos e de questões novas que sobre esse período que ainda não estavam bem elucidadas divulgadas ou que ainda não tinham sido esmiuçadas esse é um primeiro dado para que a gente possa trabalhar trabalhar e receber não só acervos mas também para a ação educativa para divulgação isso é muito importante os nossos acervos são instrumentos de trabalho para as comissões particularmente o arquivo nacional tem sido um suporte fundamental para a comissão nacional da verdade e para a comissão estadual nós recebemos frequentemente a necessidade de busca de documentos informações que nós estamos sempre à disposição então nós procuramos trabalhar o mais próximo deles em seguida mais perguntas mais questionamentos vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta voltamos com o frente a frente de hoje com a presença do diretor do memorial da democracia dos direitos humanos do mercosul e também do memorial e do arquivo histórico do rio grande do sul o historiador Márcio Tavares dos santos lembrando que este programa está sendo transmitido pela fm cultura o 107,7 do seu rádio Márcio do ponto de vista das liberdades como a gente falou na abertura do programa e também da diversidade enfim da orientação sexual da discriminação etc de que forma o memorial vai trabalhar com isso como eu falava antes em primeiro lugar a gente tem um acervo importante da escravidão da questão indígena e esses acervos ainda não foram muito visibilizados e eu acho que nós podemos fazer um trabalho importante tanto com relação a visibilizar isso com relação a espografia criação de exposições debates específicos e chamar a comunidade a debater e estimular o debate a pesquisa sobre esses temas e temas mais novos e ainda não com uma larga pesquisa na comunidade dos historiadores como por exemplo a questão LGBT que não é não tem um volume grande de trabalho acho que nós podemos tanto trabalhar para criar um acervo e é isso que eu falava antes com relação às histórias de vida a construção desses movimentos ainda não ainda não foi feito um trabalho tanto de recepção de documentação desse desse conjunto desse conjunto de organizações que surgiram particularmente a partir da década de 70 eu acho que nós podemos fazer um trabalho importante com relação a isso e também chamar as pessoas para que deem o seu depoimento contem as suas as suas histórias nós estamos fazendo algo que outras instituições desse tipo que trabalham com isso o Museu dos Direitos Humanos do Canadá ele é focado especificamente com relação a questão das violações de direitos humanos aos povos originários do Canadá então lá a população tanto os os povos originários quanto a população branca em geral a chamada dá o seu depoimento a falar e isso constitui um acervo daquele daquele museu é um estímulo ao debate é um estímulo a colocar esses temas em pauta acho que nós podemos fazer um trabalho similar aqui e colocar isso dentro de uma agenda importante a questão das violações de direitos humanos na ditadura é um eixo central porque dizem respeito a uma parte ainda não bem bem elucidada com relação a nossa história mas esse conjunto de demandas ainda eles evidenciam o quanto a nossa democracia ainda precisa ser aperfeiçoada e o quanto permanecem violações aos direitos humanos às liberdades pessoais mesmo com a abertura para os direitos civis mais clássicos então esse desafio de incorporar esse conjunto de demandas é o que nós estamos nos propondo nesse momento agora tem uma questão crucial que se refere a esse tipo de projeto e de instituição que é a severíssima situação financeira do governo do estado o estado tem uma situação de déficit crônico com dificuldade inclusive de recursos para áreas essenciais já vem de longo tempo isso e normalmente essas instituições ficam em segundo plano o próprio memorial já viveu em períodos anteriores já viveu grandes dificuldades situações de quase abandono por problemas de verbas como é que está essa em que pé está essa situação ele tem uma verba orçamentária definida como é que é primeiro realmente o estado ele historicamente sofreu com um problema orçamentário crônico a cultura acaba sofrendo em geral um pouco mais com isso nos últimos dois anos a gente teve uma recuperação importante na capacidade da gente produzir políticas e ter orçamento para melhorar as condições da instituição o estado tem sido um parceiro desse projeto agora nós para desenvolvermos esse projeto na amplitude que ele tem nós precisaremos que se juntem o estado e é isso que nós já buscamos em primeiro lugar o governo federal através do ministério dos direitos humanos e que depois a gente possa através de projetos específicos e que garantam a manutenção da instituição através do Mercosul e de outros instrumentos que a gente pode usar para captação de recursos para projetos culturais tantos clássicos aqui brasileiros como por exemplo a Lei Rouanet mas também que possibilitem que a iniciativa privada seja uma parceira desse projeto mas principalmente onde nós queremos buscar o conjunto das nossas parcerias é com relação ao Mercosul ou fundo do Mercosul para que a gente possa desenvolver no longo prazo as atividades do memorial a implantação dele nós já conseguimos garantir com essa parceria entre o governo do estado e o governo federal a manutenção cotidiana dele o estado o estado assumiu e aí os projetos serão os projetos nós estamos construindo passo a passo aí uma iniciativa empreendedora também mas também né para que a gente possa aproveitar o que a comunidade nos propõe buscar através desses organismos de fomento então a formação dessa rede de apoio que é o que nós estamos consolidando agora com o conjunto dos países com o Mercosul com o fundo Mercosul é o nosso foco nesse momento para que a gente consiga entrar na lista Esse fundo Mercosul pode aportar recursos para projetos específicos pode aportar recursos para projetos específicos e é isso que nós estamos buscando hoje esse fundo ele é muito focado em projetos de infraestrutura de integração de infraestrutura mas existe ali uma possibilidade que ainda é pouco utilizada mas já utilizada em outros projetos para que se utilize para a integração cultural entre os países Márcio a questão do direito à memória encontra basicamente muitas resistências na sociedade mas basicamente concentrada no exército o exército reluta muito o exército mantém uma barreira tem aqueles grupos ainda atuantes que ainda tem aquela ideia do revanchismo toda aquela ideologia e agora com a lei sancionada pela presidente de abertura você tem ideia de que se está vendo dentro do exército especialmente das forças armadas general dentro do exército se está vendo uma obediência a essa lei ou se ainda há uma resistência muito grande para que abram finalmente os seus arquivos seus baús e aflorem coisas que não apareceram ainda você tem ideia de se isso está funcionando ou ainda olha me parece que as maiores resistências que vem do exército não é do exército regular atual mas sim dos reservistas dos clubes militares de pessoas que participaram ativamente da da repressão e que que apoiaram ativamente a ditadura militar eu tenho a impressão de que o exército hoje é uma tem tem uma política muito mais colaborativa com relação às diretrizes do governo da presidenta Dilma que é de abertura dos arquivos disponibilização desses desses arquivos eu não tenho depois daquele caso de documentos que pegaram fogo em algumas não não se teve mais informação de qualquer tipo de documento que eu me lembre eu posso também não ter o completo domínio desse fato mas não me parece que o exército esteja obstruindo informações nesse momento eles parecem estar seguindo a orientação da presidenta Dilma e isso eu acho muito importante para a consolidação da da democracia no no país eles terem essa essa participação importante que o exército tem para o Brasil como uma instituição que não interfere na vida civil e colabora para que a democracia possa se aprofundar então acho que o grande foco de resistência não é da instituição atual assim desses ou dos dos mais antigos que ainda permanecem ou desses que atuam fora já do exército nos clubes militares e outras instituições de organização dos ex-militares e a gestão com foco de atuação bem amplo violação de direitos humanos que vai desde a questão indígena que é anterior até a ditadura passa pela ditadura e questões atuais como é que vocês estão se organizando estruturalmente para disponibilizar esses acervos no memorial os espaços eles vão estar setorizados por ditadura a questão das mulheres como é que estão os acervos em quantidade por lutas vamos dizer assim por causas principalmente as mais recentes e como é que está o diálogo também com a academia vocês estão se municiando de materiais e pesquisas basicamente da história ou de outras áreas também porque me parece que principalmente na questão das mulheres e na questão de identidade de gênero e orientação sexual tem bastante pesquisa da psicologia e das ciências sociais também em várias universidades como é que vocês estão buscando esses outros temas nós estamos tentando abrir e já estamos abrindo um canal muito importante com a academia brasileira com as universidades a Universidade Federal do Grande Sul é uma grande parceira nossa já com vários projetos inclusive para a disponibilização do acervo do Tarso Dutra a parceria com o curso de arquivologia da URGS é fundamental e nós queremos criar uma rede de pesquisadores que possam atuar junto ao Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul isso é um processo com relação a organização se vai ser organização em geral os fundos tem uma organização série catalogação temática que já permite ao interessado buscar determinado determinado tema determinada ação o próprio sistema de catalogação como é feito como já é feito ele já permite ele já permite isso então a gente não precisa segmentar acho que inclusive arquivisticamente apesar de não ser de não ser arquivista mas acho que não seria o mais adequado a gente organizar os fundos dessa maneira acho que os fundos como nós precisamos disponibilizar a maior informação sobre o sobre o conteúdo desses fundos com relação a esses temas esse é o nosso desafio informar o conjunto de elementos que possam auxiliar as pesquisas não só da história mas do conjunto de áreas que existam com relação àquilo que é o nosso acervo já físico lá esse é um desafio e o outro é a partir dessas pesquisas que já existem é como trazer esse conjunto de pesquisas para dentro do memorial aproveitar como um elemento para a constituição de exposição debate chamar pesquisadores para que a gente possa debater simpósios conferências para criar esse espaço de livre pensar sobre esses temas e de reflexão sobre os direitos humanos no sentido bem amplo Márcio o encontro dessa resposta com relação à estrutura física e à conservação desses documentos isso é um obstáculo isso é viável quanto à questão da capacidade física e também de climatização do ambiente para a própria conservação desse material o acervo do arquivo histórico do Rio Grande do Sul ele já é climatizado ele é adequado para que a gente possa inclusive receber nós temos condições de receber mais material nós temos condições de guardar esse material provavelmente são poucas as instituições que tem aqui no estado condições similares as nossas para guardar documentação histórica inclusive e para organizar e divulgação nós temos bons arquivos aqui no estado também mas o nosso conta com o aparato necessário para receber de climatização organização de estrutura e a instituição do projeto também envolve a modernização da estrutura do acervo então ele vai ainda ao final desse processo ele vai estar ainda mais adequado para melhorar o espaço melhorar o espaço físico aumentar a nossa capacidade de receber documentação inclusive com o mesmo espaço com a mesma metragem quadrada de espaço aproveitando com arquivos deslizantes e outros elementos que ajudam a conservação a conservação e a manutenção desse acervo tem um tema assim que nós estamos assim entre quatro jornalistas e um historiador que é o papel da imprensa nessa questão da memória da imprensa a imprensa tem um papel muito recalcitante muito quando houve anistia todos os editoriais de jornais todos apoiaram a ideia do esquecimento apoiaram a ideia do que estava embutido na lei da anistia que é não tratar mais disso está resolvido o problema e hoje quando se começa o movimento da sociedade dos governos para trazer de volta esse sistema para que se resolva essas questões do ponto de vista da cidadania e a imprensa ainda ela não ela não ela não consegue entrar nesse movimento sempre é uma coisa sempre é uma coisa assim um pouco por exemplo a indenização para as pessoas a bolsa de ditadura a coisa algumas distorções então é distorce para que não não se vá a imprensa ela faz um papel um pouco acessório assim de não não querer que a coisa vá mais adiante então por exemplo essa ideia de fazer uma campanha assim de divulgação do memorial de que estimule as pessoas a trazer pode encontrar na imprensa assim não um aliado como seria de se esperar no caso levando em conta que a imprensa tem que tratar de informações de agora ou de antes e eles parecem que por exemplo agora quando houve exclusividade para o jornal Zero Hora do material lá do coronel claro aí voltou estamos aqui cumprindo o nosso papel aqui de mas na verdade no dia a dia isso aí não aparece muito isso é uma coisa que é meio escamoteada isso aparece em notinhas e não aparece de uma forma mais assim como uma questão da sociedade mesmo que a sociedade tem que resolver o que eu acho eu acho que não é uma peculiaridade da imprensa esse papel mais recalcitante com relação a esse tema no Brasil nós ainda no país infelizmente não conseguimos criar um movimento social de alcance nacional de porosidade nacional existem grupos de lutadores que mantém esse vivo esse tema há muitos e muitos anos particularmente os familiares dos desaparecidos mas a amplitude social desse tema ela ainda não ganhou nos últimos cinco ou seis anos eu acho houve um crescimento da mobilização nacional com relação a esse tema e isso também ganhou espaço na imprensa aos poucos eu acho que a cobertura da imprensa tem sido mais favorável a a questão do direito à memória a a verdade histórica do que a essas posições de que seria o revanchismo ou algo desse tipo acho que nós estamos conseguindo superar isso acho que essa é uma das dos desafios dos memoriais e centros culturais pela própria liberdade que nós temos de propor debates para a sociedade acho que nós podemos ajudar a criar esse 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 movimento nós podemos facilitar o debate social sobre isso e eu acho que isso acaba tendo um impacto na imprensa também por enquanto nós nós temos tido bastante parceria da imprensa na divulgação das das nossas ações há um interesse da imprensa com relação a a esse tema abordar agora existem diferentes abordagens né e esse é um desafio para o futuro eu acho que o relatório da comissão nacional da verdade como um primeiro dado conclusivo histórico sobre esse período vai ser muito importante para que a gente consiga superar esse essa essa né essa aparente visão de que nós tratarmos esse tema pode trazer elementos prejudiciais e não o justamente contrário que pode fazer avançar a cultura democrática uma cultura de tolerância e principalmente que a gente possa eliminar do horizonte futuro a possibilidade de que essas violações voltem a ocorrer de que o Estado possa voltar a praticar ações terroristas como praticou no passado então com relação a esse tema eu acho que o nosso desafio é criar esse debate social e eu confio que esse debate social que nós podemos atingir possa impactar na sociedade e por consequência impactar na visão como a imprensa trata esse assunto com relação nós temos uma questão séria com relação ao negro o negro apesar da sua ter sido um elemento extremamente importante tanto na questão econômica historicamente nas charqueadas nas próprias revoluções boa parte dos exércitos em alguns casos até a maioria dos soldados eram negros mas a figura do negro na história do Rio Grande do Sul ela é praticamente desaparecida com exceção de muito poucos historiadores o Bocir Flores um ou outro que abordam e enfatizam isso mas é um tema que não tem muito ele não tem muito trânsito é como se essa figura do negro foi apagada se mantém ainda apagada hoje os movimentos são importantes são fortes e tentam resgatar isso mas lutam com grandes dificuldades o memorial poderá tomar iniciativa digamos assim de fazer pesquisas por exemplo houve a tentativa de fazer um museu um memorial dos lanceiros negros aqui onde aconteceu o episódio de porongos e no fim houve algumas reuniões e acabou não fazer inclusive um levantamento no território lá onde aconteceu os combates para descobrir vestígios e coisas e isso acabou não dando certo e sumiu então quer dizer é um terreno onde vai se encontrar dificuldade vocês podem tomar iniciativa nesse sentido de retomar essas coisas de fortalecer essas coisas nós não não só podemos como é o nosso nosso objetivo nós queremos dar visibilidade para para questão do negro no grande sul das populações negras no conjunto dos países do do mercosul hoje não é não é a toa é por um processo histórico de de exclusão que a maioria dos pobres são são negros que a pobreza brasileira ela tem ela tem cor né isso isso é algo que precisa ser estudado precisa precisa com que a gente volte para o passado resolva a gente não talvez devesse ter feito uma comissão da verdade com relação ao tema da escravidão acho que falta o Brasil e o Estado brasileiro se voltar mais com relação a a esse crime que foi cometido como comissado também e isso isso é uma chaga histórica que nós temos que nós precisamos que nós precisamos resolver e ela e ela tem e ela é tão grande ou essas coisas elas não são é sempre ruim criar equivalências elas são elas são temas que precisam ser são traumáticos precisam ser resolvidos e e e com relação a população negra tanto pela herança cultural que nós temos que é necessário que a gente consiga trazer para os centros para os centros culturais também essa essa herança cultural porque não é só de arquivo e pesquisa que se faz um centro cultural um centro cultural também se faz com relação às diversas linguagens artísticas que possibilitam expressar melhor esse esse conjunto de temáticas que nós temos e com relação ao tema do negro trazer toda essa essa manifestação cultural da cultura negra que em geral foi afastada dos centros da cidade continua sendo e cada vez mais me parece inclusive aqui na década de 20 os negros já foram afastados do centro e parece que esse processo ainda não terminou então o nosso desafio é trazer para o centro da cidade para uma área nobre esses debates colocar a visibilização da comunidade negra da história do povo negro da história da escravidão brasileira como um debate central mas também do extermínio dos negros na Argentina que aconteceu é um dado que é um tabu muito sério da sociedade argentina argentina então todos são temas enormes então o nosso desafio é nos abrir para receber a comunidade mas também nós queremos fomentar e propor debates com relação ao conjunto das questões da comunidade negra e da história da comunidade negra e da memória dela no país tanto com relação a memória cultural que ainda não atingiu no seio da comunidade acadêmica da comunidade mais de classe média brasileira o impacto e a riqueza que isso tem dos mestres griots e todo esse conjunto de 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 manifestações musicais do qual nós fomos herder não não diria herder mas do qual a nossa música hoje é tão famosa tão tão famosa no mundo graças a herança que nós que nós temos da 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 África dos afro-brasileiros e isso ainda falta ser debatido assim como esses temas mais clássicos e mais duros como o papel do negro a escravidão negra tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul precisam ser ainda mais colocados em pauta e nós queremos fazer isso essa pergunta do Amaro me lembrou a questão indígena também essas questões na verdade são muito mais atuais do que parece há pouco tempo na Assembleia Legislativa acho que uns 4 5 meses se aprovou um relatório de uma comissão que dizia que é um ataque frontal assim a concessão de terras a indígenas e quilombolas e que dizia que os indígenas alegavam o direito de suas terras porque estavam sob efeito de alucinógenos porque sonhavam que aquelas terras eram suas aqui no estado a gente tem a questão de Morro Alto no quilombo de Morro Alto e Mato Preto também a reserva indígena de Mato Preto na questão indígena como é que vocês trabalham esse histórico de demandas deles como é que vocês podem visibilizar também essas lutas atuais até para fazer para aumentar a percepção social sobre isso que me parece que há um ataque atualmente bastante forte a essas demandas Márcio só complementando essa objetividade que a gente está se encaminhando para o final do programa o que me passa pela memória agora é o seguinte nós podemos os lotes de terras aqui do Rio Grande do Sul a distribuição disso como foi feita a apropriação das terras estão lá estão no arquivo histórico do Rio Grande do Sul qualquer pesquisador pode ir até lá e pesquisar com relação à história disso como os indígenas acabaram sofrendo sendo apartados das suas terras originárias e com relação a essas outras demandas eu acho que nós podemos abrir debates e estabelecer uma conexão com as comunidades indígenas e trazê-las também para dentro desse processo de integração cultural e dar visibilidade para esse conjunto de lutas e de demandas por direitos humanos que eles possuem Ok e assim encerramos o Frente a Frente de hoje agradecemos a presença do historiador Márcio Tavares dos Santos e os colegas jornalistas que participaram deste programa obrigado pela sua audiência e até mais